Agora eu chamo sua atenção para essa história, uma adolescente de 16 anos que estava grávida de 8 meses foi parar no hospital depois de ser espancada pelo namorado que é o pai da criança. O detalhe é que ele também é adolescente e também tem 16 anos de idade. Olha só esse absurdo. Viviane Santos ao vivo tem os detalhes dessa história pra gente. Bom dia, Vivi. Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos que nos acompanham. Olha só, o caso aconteceu no bairro Jardim Moreira, zona norte de Aracatuba, na última terça-feira. Mas só foi registrado no plantão policial pela mãe da vítima hoje de manhã. Ela disse que não registrou antes porque estava sendo ameaçada pelo agressor. De acordo com o boletim de ocorrência, Casa Grande, o namorado da adolescente, que também é menor de idade, teria pulado o muro da casa da vítima que estava grávida dele e agredida. A menina teria ficado desmaiada de tanto apanhar e foi socorrida por um vizinho depois que o irmão dela, de apenas 10 anos de idade, pediu socorro. A adolescente foi levada para Santa Casa por uma ambulância do SAMU e precisou passar por uma cesárea de emergência. O estado de saúde dela é grave. Apenas a criança, que é um menino, Casa Grande, já foi levada para o quarto e o estado de saúde é estável. A mãe da adolescente disse que essa não é a primeira vez que a filha é agredida pelo namorado e que chegou a mandá-la para São Paulo para morar com parentes, mas ela teve que voltar porque o namorado estava ameaçando toda a família de morte. Olha só, inicialmente, Casa Grande, o caso foi comunicado à polícia como uma ocorrência de mau súbito em que a vítima teria desmaiada depois de cair, teria desmaiado, aliás, depois de cair no banheiro. Só depois, então, que foi comunicado verdadeiramente à polícia. O caso agora segue sendo investigado pela Delegacia de Defesa da Mulher. Voltamos com você. Tá certo, Viviane. Obrigada pela participação. Bom dia para você. O jovem não foi preso, afinal, não teve o flagrante. A gente teve essa janela entre o crime e a comunicação real do crime. O que chama a atenção, para você que está em casa, meu amigo, minha amiga, que me acompanham todos os dias aqui na tela do SBT Interior, é o segundo caso semelhante que nós temos na região nesta semana. A gente mostrou para você aí de casa aquele caso da jovem de 17 anos que foi assassinada pelo marido e agora mais um caso de violência doméstica. Eu não sei mais a que ponto a gente vai chegar com essa violência que tem se espalhado por toda a região. A gente está na semana aí da Internacional da Mulher e realmente é um momento de conscientização, é um momento de alerta para essa situação gravíssima que é a violência contra a mulher. A gente vem falando muito sobre isso, mas é preciso realmente denunciar. Não pode ter medo, tem que procurar a polícia, procurar a delegacia da mulher e passar isso adiante, afinal, não pode sofrer calada porque isso pode gerar uma situação ainda mais grave que pode chegar à morte, como nós mostramos aí ao longo da semana.